Eu tenho um sistema de segurança, viu? Onde é que tá a polícia? A polícia vai chegar daqui a... Mata a leão! Excelente trabalho, herói. Você está realmente mostrando a que veio. Você entende exatamente o nosso trabalho e está nos ajudando com ele. Venha falar comigo na delegacia. Eu tenho uma coisa pra você. Eu tenho uma coisa pra você. Eu tenho uma coisa pra você. Eu tenho um encargo e00 fever. Será que eu tenha�ido a laboral cálentia? Souvela para você! Você tem uma coisa pra você pagar o que você vai salvar pra mim! Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, é o sentinela peidorrento. Espera aí, é o sentinela peidorrento. Era pra você ser o quê? Um porta-bandeira? Vá em frente. Bom trabalho nesse caso, combatente Mirim. Eu queria ter mais um cem iguais a você na polícia. Bela captura daquele chefe do crime, combatente Mirim. Queria ter mais cem como você na corporação. Você é valente, combatente do crime. Chega mais, hora de uma selfie. Uhul! Aham! Agora posso monitorar você no Guaxingran. Você tá verde, super-herói. E aí, cara. 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 Ora, ora! Olha se não é minha pequena equipe de RP. Já terminaram de postar as fotos? Posta as fotos, criança. Não é difícil? Sim. Vamos lá. 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 Meus pais só voltaram às três da manhã ontem. Que porra... Decolagem liberada! Opa! Eita porra! Opa! Isso! O jogo de super-herói é chato. Opa! 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 Quem invade vai morrer! Opa! 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 Amém. Oh pirralho, vem brincar com criança grande. Quem invadir vai morrer. Meus pais beberam... Vão olhar pra escutar. Imbra a escuta. É uma hora que eu corps. E depois tudo para o que eu tenho. E depois para o que eu quero falar. Como eu coloco o chão eu. Você pode olhar pra escutar. Percair para orações. O que é isso? Tchau. 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 Oi, novato. Vem cá, senta aqui. Eu recebi um... Eu recebi um retorno do diretor dizendo que a nossa conversa sobre sexo, digo, gênero, não foi preciso o bastante. Bem, ele me passou algumas diretrizes sobre como fazer um trabalho melhor para te ajudar a identificar o seu gênero. O gênero a você atribuído no dia do nascimento é o mesmo com o qual você se identifica no momento? Ok, ótimo. Então, como você sabe, isso quer dizer que você é cisgênero. Ok, certo. Agora queria discutir com você a sexualidade do seu gênero. Ora, muitas pessoas acham que gênero e sexualidade são a mesma coisa, mas não. Isso é ruim. Isso é errado. É ruim. Ok. Então, como você descreveria o sexo das pessoas pelas quais você sente... Atração sexual. Ok. Então isso faz de você hétero ou heterossexual. Ok. Fico feliz de termos conversado. Ok. Mas tome cuidado. Ok. Porque tem, tem muitas pessoas que não aceitam o que você realmente é. E você terá que lidar com elas. Ok. Bom, então volte sempre que quiser. Ai meu Deus, eu tenho tanto dever de casa hoje. Ei, é aquele menino. É, ela é cisgênero. E é heterossexual também. A gente não gosta do seu tipinho por aqui. Vamos dar boas-vindas a essa coisa. A gente não gosta do seu tipinho por aqui. Se você tivesse lido a constituição, eu entendo. Me desculpe. Seu peito acabou com ele. Seu peito acabou com ele. Se tivessem saído da frente, não teriam sido ralados América, ame ou vai levar um chute no cu, socialista Eu voltei Ótimo Ai não, meus óculos Não estão felizes de eu não estar contra vocês numa manobra cruel do destino? Vacilo Um, dois, diabetes É sim, seu capitão diabetes lida com invasores de espaço pessoal Foi aqui que pediram um soco na cara Batidão Omega Plus É assim que chute a cabeça, mas na próxima tenta com mais emoção Para de cagar tudo, bundão Cuidado com o guacinei Você fez alguma coisa? Eu estava ocupado não dando a mínima Mas que droga, Super Craig Mostra com respeito pelos colegas O que deveria? Tá confirmado Bater em vocês com certeza foi a decisão certa Bota pra fuder, bundão O idorreiro tá indo com tudo O idorreiro tá indo com tudo Deve ter doído, cara Soco, me dá força Toma Segura firme, bundão Tá legal, é minha vez Bom Uau, vocês estão muito sérios hoje Se prepara pro guaxinim Cortes perfeitos, guaxinim Você andou praticando Agora eles vão ver O resultado daquela surra me deixou contente Eu estou falando Então, de novo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?